Tomando posição, Fábio Santos para a cobrança do pênalti. A fiel torcida corentiana preparada para ir juntando o grito de gol. Atenção, esperando a autorização do árbitro, Fábio Santos para a cobrança da penalidade máxima para o Timão. Pode abrir para cá. Autorizado, Fábio Santos bateu. Tá na rede! Gol! Fábio Santos cobrou o pênalti do Corinthians. Continuou para a cara aqui na sua arena da guerra. Fábio Santos, como sempre, perfeito, mas que perfeito na cobrança de penalidade máxima. Ele bateu no canto esquerdo. O goleiro Tadeu foi para o lado direito e a bola se alinhou no fundo da rede. Fábio Santos, Fábio Santos, levanta o fofão, levanta a galera, levanta a fiel torcida que faz a festa. E agora, e agora, e agora, goleirão Tadeu. Aos 34 minutos de partida, deixa o primeiro tempo de mão, sai na frente. Fábio Santos cobrando o pênalti. A bola tá na rede. E agora, goleirão Tadeu, tira a bola do barbante. Confira o placar. Olha lá no placar da arena do Corinthians. Corinthians 1, Goiás 0. O Timão está bonito na frente do marcador. Cia do mar. Cia do mar. Cor Sisters na frente do ch beautiful and operators. Cia do mar.